Fala rapazes e beleza do canal HowCraft2017 Hoje estamos aqui para um jogo de terror aqui no canal Galera, mais um jogo de terror O ultimo video foi no Minecraft Hoje eu estou trazendo mais um jogo de terror Slendrina de school Galera, é Slendrina na escola Se você pesquisar na Play Store Slendrina Vai ter um monte de jogos da Slendrina Slendrina é uma das franquias de terror Assim, tem mais Para mobile Galera Eu vou deixar o link na descrição Do canal de um parceiro O Alisson Ferreira Acesse o link na descrição e entre no canal dele Que ele é um parceiro do nosso canal Algum dia eu vou convidar ele Para ir com a Para ir com a gente Para participar de alguns videos com a gente Comigo Eu acho que talvez no próximo video Ele pode vir com a gente E participar com a gente Beleza? Vamos lá então Estamos aqui na escola Eu estou com medo Cagado Um monte de coisa Estou sem fone de ouvido Que que é isso? Bá verde aqui Acho que é vida Legal É só encostar Que ai abre A misericórdia velho É NÉ É É É É Aquele da minha barrinha de susto Aquela minha barrinha de susto Aquela minha barrinha de susto Porque quando Nossa Aquela minha barrinha de vida Ou de susto Eu não sei mas Mano já apareceu Quando a minha barrinha de susto Não estava aqui Ai eu virei para lá E Ela estava ali Oxe Ela matou com pouquíssima vida Já Ah velho A galera Ela está com muito medo E galera Se vocês querem uma parte 2 desse vídeo Deslendrinho Deslendrinho Porque eu não vou conseguir jogar Em um episódio desse jogo né Então não esquece de passar no link da edição PUTE GRILA Ai gente Mano Aconteceu As lindrinas velho Não é a minha vida velho Mano As lindrinas ается Como Trás de mim Ai do nada me o personagem olhou Para trás, velho Tá fusto Ah mano São venues funcionar без O que faz isso como fazer? Boa. O que faz isso? Poxa. Esse urso... Tem que ser urso na granny, né? Daí a granny ela... Tava louca. Como que larga esse treco? Achou um kit médico Peguei já o kit médico Uma baça Alguma coisa Esse ursinho tem na Granny Aqui na Granny, a Granny Ela vinha aqui nem louca pra você Ela sabia onde você estava Mesmo se escondia, ela sabia onde você estava Agora se vocês querem ver o vídeo de Granny Aqui também Dizendo nos comentários Dizendo nos comentários se vocês querem ver Granny Aqui também Agora a gente sobe Ou a gente desce Eu acho Eu vou acelerar o vídeo por aqui Ai eu vou subir Ai galera Ai misericórdia Vamos bater mais um dado Que assim Essa aqui Tem uma coisa aqui Tem uma coisa aqui Uma chave Tem uma chave Pelo amor de Deus Tem uma cinta aqui Tem uma cinta aqui Tem uma cinta aqui Tem uma cinta aqui Pelo amor de Deus Mas ela junta eu estou com muito medo Então assim Sem dúvida que ela vai aparecer aqui Mano Ela não apareceu aqui Mano Poxa Mano Era pra ter aparecido Falei que ela ia aparecer na sala Falei Ah mano Mano Tem um negócio brilhando ali Tem uma cinta aqui Essa Pega Não é tanta chave Não é tanta né São três chaves Desde quando Mãe tem três chaves Ali ó Mãe tem um negócio brilhando ali Ai caramba Misericórdia Ai agora meu coração Quase sair pela boca Ah velho Não Quero jogar isso não Ah mano Ah mano Cês lembrindo Filho de uma mãe Mãe Misericórdia Mais um kit Boa De nada Misericórdia Gato cês tá gritando muito Porque eu tenho muito medo De jogo de terror Mais uma porta trancada Véi Ah não Tava trancada não Putz Véi Sai daqui Vai 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 Assustar outra pessoa Mano Ah não Mano Nem sei o que falar Mano Dá muito medo De jogo Ah Para de fechar as coisas Da minha cara Para Aqui nós acolhemos tudo Mano Acho que no próximo Eu vou vasculhar Primeiros andares aqui Eu ia falar Eu vou vasculhar Todos os últimos O último O último O último O último O último Tem alguma coisa Pra colocar aqui Mano Vou ter que descer As escadas Olhamos para trás Para baixo Misericórdia Olha Aqui que a gente nasceu A gente vai ter que descer Putz Grila Ah uma outra porta Não vai Não vai ser coisa boa Não Fazer uma chama Aqui é onde eu vou colocar Eu não sabia Eu não sabia que estava Para abrir as coisas Então vamos aqui Vai cagar Minha filha Vai no banheiro Deixa outra pessoa Para ir no banheiro Vai cagar Já falei Ela vai estar aqui Eu falei Eu falei Eu falei Que ela ia aparecer Nessa sala Ah mano Na hora que ela Eu desci lá Ela já sabe Que eu tenho que Achar Aqui Aqui também tem Esse negocinho Com a cadeira Misericórdia Eu não quero morrer Misericórdia Eu não quero morrer Eu não sei Aonde Vai ter mais Desse trecho Fiz acessou Gó Legal Misericórdia Ai 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 Eu vou tentar Abrir Que lugar Nesse episódio Eu vou Subir Olha Se ninguém quiser Subir Olha Eu vou Subir Olha Eu vou Subir Minha filha Do céu Que jogo Horrível Dá muito Medo Lalalalalala Até subir E olhar As outras Cadeiras Pra achar Mais vez Do seu trecho Deu sei lá Que boconia Ali é a cozinha Isso é um grande negócio Entendeu Aqui não 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 É bom Legal Ai Mano Que jogo Pode ligar Aqui Ótimo Ai galera Desculpa Eu tô Ai galera Desculpa Pela gritar Eu não Gente Tenta jogar Um jogo Da Islendrina Na verdade Esse aqui Acho que é o único Que eu Mais cagaço Eu joguei uns outros Jogos Da Islendrina Então Mano Eu tô com osso Até agora Pelo amor De Deus Pela Que misericórdia Que misericórdia Último Vão lá Vão lá Vão lá Pela amor De Deus Agora Pela Não Pela E Pela 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 Mano Pela Pela Ah mano, será que aquela porta lá de cima que abriu? Será que eu vou zerar logo? Eu já vi um jogo da Slendrina muito curto né, precisava rapidinho. Eu não entendi nada, eu tenho que levar para o place. Pelo amor de Deus, aparece e some, essa filha morre. Morre minha filha, Slendrina da mamãe, morre minha filha, filha, morre, morre, morre. A galera sai que vai ser muito curto. Pelo amor de Deus, vai assustar sua vó, não me assusta não, eu tenho muito cagaço crônico. O meu carinha caiu, mano. Ele também tá no grupo da minha escola. Misericórdia, velho. Oi Slendrina. Beijo. Gente, eu não gostei do jogo agora. O meu carinha desmaiou. Bom trabalho. Eu zerei. Eu zerei Slendrina, mano. Sabia que isso aí... Eu acho que todos os jogos de Slendrina é curto né. E aí já vem propaganda né. Misericórdia, galera. Já zerei aqui no vídeo pra vocês, mano. Incrível. Gostei do jogo. Não gostei nada. Não gostei nada. Só tô brincando mesmo. Misericórdia. Assim que ia ter duas partes. Mas não. Então, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. E se vocês querem mais vídeo de Slendrina aqui no canal. Vamos alcançar pelo menos dois likes. Certo? Aí o canal ainda tá crescendo, beleza? Dois likes pelo menos. Daí eu trago mais um vídeo de Slendrina. Ou se vocês quiserem, escrevem nos comentários se vocês querem Granny. Então... Falou galerinha!